Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e algumas informações eu vou passar nesse episódio aqui. Provavelmente depois vão entrar também no nosso tutorial, que eu estou pretendendo fazer um tutorial jogado, fora os outros tutoriais normais, que vão entrando no meio da grade do jogo. Deixa eu abrir aqui para ir atrás de água, porque eu vou precisar dessa água aqui para fazer oxigênio. Eles têm que abrir esses oxilídeos aqui, então eu tenho que dar uma guardadinha, porque nosso oxigênio já está indo para o saco. E através de uma conversa com alguns inscritos, se eu não me engano foi o Matheus, eu acho que a gente estava conversando. E aí chegamos à conclusão de que fazer o rango em conserva é perda de tempo. Fazer o rango em conserva simplesmente é perda de tempo, porque você só vai onerar o duplicante. O duplicante vai perder tempo fazendo o rango em conserva para nada. Porque os duplicantes pegam mais do que eles precisam, mais do que um quilo. E eles não pegavam mais que um quilo de comida. Porque eu me lembro que eles não pegavam, eu posso estar falando besteira. Mas que eu me lembro que os duplicantes não pegavam mais que um quilo de comida. Então fazer o rango em conserva é perda de tempo. Qual é a vantagem do rango em conserva? Ele demora mais tempo para estragar. Se eu não me engano ele demora em mais ou menos uns 15 ciclos para estragar o rango em conserva. Opa, peraí, deixa eu parar aqui, senão o dióxido de carbono vai descer. Aí demora mais ou menos uns 15 ciclos para estragar. Mas como a gente utiliza a atmosfera estéreo, não faz sentido nenhum. Vamos liberar o parque já. Vamos liberar aqui o parque. Como a gente trabalha com a atmosfera estéreo, não faz sentido nenhum fazer o rango em conserva. Só vai perder a eletricidade, que é irrelevante. Eletricidade no jogo é muito fácil conseguir. Nesse mapa aqui, tipo, pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade com a eletricidade, pelo menos no início. Mas no geral, a eletricidade é bem fácil de se conseguir. Vamos ver quantos duplicantes vão caber aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos botar 6. E aí no meio a gente põe uma decoraçãozinha. Então aqui vão dar 12 duplicantes. Isso aí eu acho que dá para trabalhar com mais, talvez, né? Mas tá bom, ficou legal assim. Vamos dar uma aumentada nesse banheiro aqui, porque já já vão entrar mais duplicantes. O pessoal está ganhando os pontos aqui. Então a gente não vai mais trabalhar com o rango em conserva. A gente vai trabalhar com o rango fruto mesmo, bruto, cru. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Qualidade de comida já vai ser ruim de qualquer jeito. Então não importa. Eles vão lá, vão pegar a quantidade que eles precisam de rango em conserva e vão comer. Beleza? Depois eu vou explicar melhor isso no tutorial, provavelmente. Eu vou explicar melhor por que que não vale a pena. Tá? Para mim, eu tinha como verdade que o... Que o duplicante pegava 1kg de comida, né? Que é referente a... Deixa eu colocar o pontinho aqui. Tavar. Eu fiz alguma coisa errada. Putz, eu coloquei... Nossa! Ah, tá. Deixa. Um era para ser... Nossa! Que vacilo! Ixi, agora já foi. Um era para ser... Peão, né? Era para ser peão o Trevor. Tá. Beleza. Ele consegue escavar material mais duro também. Não foi de tudo perdido, não. Cadê minhas plantas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Já temos 3, já. Cadê o Pip? Pip fugiu? Ih, filha da mãe. Quando ele foi parar, mano? O ideal já seria já o fechar o tamanho do banheiro, né? Para já começar a ganhar esse bônus aí. De moral. Aí, assim. Depois a gente põe outra porta aqui. Enquanto tá tudo ok. Vai entrar um dupe já. Daqui... 0.2 segundos. Será que a gente já completou alguma missão? Vamos ver. Não, nessa colônia não. Em outras já, mas nessa aqui não. Tá acabando meu oxigênio, eu acho, hein? Vamos dar uma acelerada aqui, ó. Enquanto eles aceleram ali, Eu já vou ir adiantando aqui a parte do... Da produção de oxigênio. Tá, vamos ficar com 12 duplicantes nessa base, vai. Vamos ficar com 12 duplicantes nessa base. Ok. Eu aceito. Eu já tenho lenha. Tenho 1800, mas o ideal era usar a lenha só depois que eu tivesse a bateria inteligente mesmo. Então... Ó, o oxigênio já tá acabando. Ó, o desespero já. Ele não vai nem conseguir pesquisar direito. Ele vai terminar a pesquisa aqui, mas... Aconteceu. Ah, o supercomputador, né? Ah... Deixa eu ver aqui o que tem de bom. Ó, temos 3 de agricultura nesse cidadão aqui, ó. Ele é mão de topeira e estômago de ferro. Cozinhar... A gente não precisa mais tanto no início. Acabação... Eu vou pegar o Fênix. O Fênix é bom. O Fênix é bom. Apesar desse aqui respirar menos, mas o Fênix é melhor que... Ele é pecuária e agricultura. Tipo, ele é perfeito aí pra cuidar das hortas aí e dos bichos. Né? Vamos ver quem vai ser o Fênix aqui. O último que entrou foi o Lucas de Passos, né? Outro Lucas. Lucas Francisco. Lucas Francisco. Seja bem-vindo. Pessoal, caso você esteja se inscreveu no canal e você não entrou aqui nessa base atualmente, é porque eu tô seguindo a lista que o YouTube me mostra aqui de... de inscritos, tá? E ele tá me mostrando uma lista aqui que eu tô seguindo. Tá? De últimos inscritos. Gente, é aqui, ó. É aqui. Ignora o resto. Ignora, ignora, ignora. Ignora o resto. Excavação, prioridade 10 aqui. Por favor. Desliberar esse oxilito mais rápido possível. Então, eu tô pensando aqui onde é que eu vou colocar a célula. Acho que eu vou colocar ela aqui, ó. Já que eu vou trabalhar com 12 duplicantes, eu não vou fazer os quartos aqui em cima. Então, eu vou fazer a célula aqui. E aí, eu vou... Provavelmente, jogar água aqui pra cima, quando eu tiver água. Aí, liberou o oxilito, ó. E... E provavelmente, eu vou produzir um pouco de energia com hidrogênio ali pra cima. Mas, a princípio, eu acho que eu vou colocar a célula aqui. Eu vou trabalhar com duas células. Seria, mais ou menos, essa altura aqui, ó. A princípio, né? Trabalhar com três, vai. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Vai ter que trocar os blocos debaixo delas. Acho que isso aqui vai ficar diferente. Eu vou fazer um airlock aqui. E outro aqui. Bom, na verdade, não. Um airlock de um lado só. Do outro lado, eu vou... Só isolar. Não precisa de dois, né? Não precisa de entrada dos dois lados. Venha, oxigênio. Venha. Pode vir. Tá liberado. Ó, eu tenho ainda... Tem alguma coisa aqui. Temos 78 quilos aqui. Ó, desbloqueei uma proeza, hein? Vamos ver se apareceu aqui. Aí. Construíram algo fora do bioma inicial. O que que eu construí fora do bioma? Aqui, ó. Um bloquinho aqui, ó. Fora do bioma inicial. Então, nós temos aqui 130 quilos, mais 25 quilos, mais 78 quilos, mais 129 quilos. Espero que seja tempo suficiente. Vai ter uma bomba em cima. Então, aqui vai ser... Assim. Não abusem do oxilito, hein, mano? Se você abusar do oxilito, você vai morrer. Ih, caramba, ó. Vai lá e morrer. Estarei aqui. Temperatura. Eita. Ó o perigo. Ó o perigo. Não tenho modulação térmica. Não fiz o supercomputador. Fiquei vacilando. Não pesquisei o supercomputador, pra falar a verdade, né? Tô viajando aqui, mano. Como é que eu vou fazer o negócio se eu não pesquisei ele ainda? Ok. Ficou um vagaluminho ali. Comida tem. O que não tem é oxigênio por enquanto. Depois que a gente resolver esse problema do oxigênio, a gente passa pra... Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui, mano. Isso aqui, ó. O bloco de malha. Então... Antes do supercomputador, bloco de malha. Deixa eu ver se é essa escada aqui. Fazer um armazenador aqui. O pessoal já tá sem oxigênio, tá? Onde eles tão dormindo, ó. Já tá perigosíssimo, já. Vamos puxar aqui o cano. Esse episódio aqui vai ser pra resolver esse problema do oxigênio. Não tem jeito. Constrói aí. Energia. Aqui. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Food burner. Uma bateria. Jumbo. Tem planta aqui, né? Uma bateria Jumbo. E aí a gente vai desligando ele. Conforme haja necessidade. Então... É aqui. Depois a gente pula pra bateria inteligente. Mas primeiro eu preciso... Produzir o oxigênio. Olha o pipe aqui, ó. Deixar eu acho que ele chega lá, hein? Os duplicandos eles são bem resilientes, tá? Às vezes você... Putz, não vai dar. Vai morrer. Não sei o que. Putz, tá zoado da minha base. Não sei o que. Mano, eles são muito resilientes, tá? Apesar de eles serem burros. Tá? Eles são muito resilientes, tá? Eles conseguem resistir a muita coisa aí. Antes de morrer de fato, de sufocado. Eles sempre vão procurar um lugar pra respirar. Eles sempre vão procurar um lugar pra se manter vivo, tá? Apesar das coisas que eles fazem aí. Eles sempre vão procurar um lugar pra se manter vivo. Aqui ainda tem 124 quilos. Aqui tem 32 quilos. E aqui tem 55 quilos. Eu acho que é o que a gente tem de oxigênio no momento, tá? Se a gente não produzir oxigênio... Ó, tem mais oxilito aqui, ó. Não é pouco, não. 200... 400 quilos aqui, ó. É louco que eu não vou buscar. Quem tá responsável pela escavação vai escavar. Tem que manter isso aqui aberto agora. Pra ver se o pipe volta pra cá. Faltou uma planta pra ele plantar aqui. Aí só tem três. Ah, já pesquisou? Beleza, agora sim. Vamos por pesquisa avançada. Ó, tá vendo? Apesar dos pesares, ó. O oxigênio, ele tá vencendo. Ele tá descendo, ó. Apesar dos pesares. Ele vai alcançar a construir tudo aqui, sem escada? Alcançou. Não precisa disso. Energia pra cima. Certo? Trocar esses bloquinhos aqui. Na verdade, aqui pode ser praticamente tudo de malha, mas... Aí, ó. Liberou aqui o oxilite. São mais 400 quilos. Isso aí já dá mais uma... Ó, tá vendo como tá ficando azulzinho já aqui? Tá vendo? Dá pra ver o oxigênio se movimentando pra baixo. Olha lá. Ele ganhando espaço, ó. Aí, ó. É bem tranquilo. Não precisa se desesperar. Aqui já já esse oxigênio aqui também vai começar a ganhar espaço pra cá. Já tá ganhando, ó. Tem 400 quilos de oxigênio aqui, pô. É bastante coisa. Cada duplicante respira 60 quilos por ciclo. Então dá de boa. Ó o pipe vindo, ó. Ó, 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 ó. Eita, macetão, hein? Ó lá. Tranquilo, ó. Tá resolvido o problema. Vai lá, pipe. Mostra como é que faz. Pronto. Aqui agora a gente tem nossa reserva natural. Prontinha. Resolvido o problema. Falei? Se eu não tivesse deixado as portas aqui abertas, ele não teria vindo plantar aqui, tá? Ele só veio plantar aqui porque as portas estavam abertas. Ele vai aonde tem lugar pra ele plantar, tá? Muito bom. Passo isso pra cá. Temos oxigênio ainda, tá de boa. Eu tô pesquisando o supercomputador. Depois de terminar a pesquisa o supercomputador, vou pesquisar a bomba. Eu preciso virar esse oxigênio daqui. Preciso jogar oxigênio pra baixo. Aqui eu mantenho fabricando normalmente. Aqui eu coloco... Provavelmente uma bomba só aqui vai resolver, né? Pra puxar o hidrogênio. Aí eu só filtro. E as três bombas de baixo aqui, elas ficam responsáveis pelo... Pelo oxigênio. Na verdade seriam quatro bombas, né? Embaixo, correto. Aqui são quatro bombas embaixo e uma bomba só em cima. Aí comecei a produzir oxigênio. Tá quente. Tá? Mas como a área aqui ainda tá fria, não tem problema. Como é que tá o oxigênio aqui da base? Boa. Tem ainda aqui 80... Ó como vai rápido. Tinha 400 quilos. Agora só tem... Tem menos de 200. Aqui ainda tem um pouquinho, ó. 112 quilos. E aqui já acabou. Agora de fato acabou o nosso oxilito, hein? Fez a pesquisa do supercomputador. Agora eu vou pesquisar as bombas. Aqui, ó. Ventilação. Eu preciso tirar. Se vocês puderem acelerar essa construção aqui, ó. Vou ficar muito agradecido. Porque aí eu não vou perder esse hidrogênio aqui. Eu não quero perder esse hidrogênio. Oxigênio. Ok. Olha lá. Falei? Tá vendo? Ele tomou todo o espaço aqui, ó. O banheiro já tá zoadaço já, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai puxar uma bomba... Pra cá, pra baixo. Ela vai soltar o oxigênio aqui. Vai soltar o oxigênio aqui. Não, aqui não. Ó, o wood burner já tá... Wood burn-ando. Eu vou deixar isso aqui desabilitado. Por enquanto. Não vou desconstruir, só vou desabilitar. E vou desabilitar o bicho aqui, ó. Pronto. Por enquanto tá bom. Aí. E aí a gente vai fazer o seguinte. Oxigênio já... Tecnicamente não é mais problema. Já estamos produzindo. Agora a gente só precisa... Espalhar, né? Esse oxigênio. Uma bomba, por enquanto, vai ser o suficiente. Ó, precisou a ventilação. Já temos a bomba garantida. O supercomputador eu pesquisei. Agora vamos pra... Cadê? Aqui, ó. Refinamento com força bruta. Então, uma bomba aqui. Então, aqui vai ser... Uma. Duas. Três. Uma. Duas. Três. É, aqui seria pra puxar um quilo, né? E aí depois mais duas pra cá. O ideal é que as bombas fiquem mais separadas umas das outras. Não pode ficar tão perto assim, senão... Doa tudo. Então, é uma. Nossa, mas é burro mesmo, hein? Acabei de falar que tem que ficar separado. Vou encosto um bagulho no outro. Uma. Duas. Três. Quatro. Certo? Mas só uma bomba por enquanto... Ó, já tá até ligada. Cagada, cagada. Então... Esse tubo... Vai descer por aqui. E vai vir pra cá. E vai ter uma saída de ventilação... Aqui. Uma saída de ventilação... Aqui por enquanto. E uma saída de ventilação... Aqui. E vamos pro super computador. Muito bom. Ô, pessoal. Chega de plantar aí, né? Como é que já tá aqui? Olha, plantaram um oxyferno aqui. Parabéns, viu? Parabéns. A única planta que não poderia plantar aqui... Eles plantaram. Muito bom, viu? Vocês estão de parabéns. Porra, meu. Vocês estão querendo zoar meu esquema, né? Oxyferno pode plantar aqui, mano. Jogou mais um desavisado, hein? Brine... Nossa, mais sete cuidar, mais... Nossa, alérgico e flatulento. Será que é ruim? Eu não vou pegar nem ferrando o ferrugem. Eu não vou fazer nada com o ferrugem nesse mapa. Ainda mais uma tonelada. Piada. Tem que ser o Brine, mano. Os dois são alérgicos. O outro ainda é alérgico e flatulento. Nossa, pior leva de duplicantes ever. Certo? Então aqui em cima eu estou pretendendo jogar a minha água. Oxigênio já não é mais problema. Eu estou pesquisando o refinamento com força bruta. E deixa eu tirar essa semente de oxyferno daqui. Eu não atualizei a minha tradução, tá? Olha que beleza. Olha o perigo. Onde mora o perigo aí, ó? Infelizmente eu vou perder um pouco de hidrogênio aqui. Terminou a pesquisa. Eu acho que agora é a bateria, né? Tem que ser. Tem que ser. Deixa eu até ligar o bicho aqui já. Porque o refinamento vai... Ih, está faltando uma cama. Porque o refinamento vai acontecer aqui mesmo. A gente separa certinho. Mas por enquanto... Ele precisa acontecer. Derrubou o Gregório. Vamos, gente. Fecha aqui. Fechando ali, a gente põe prioridade alta na construção do sistema aqui de oxigênio. Apesar do oxigênio já ter, né? Esse alto... Esse alto espalho aí. Não precisa nem de muita força, não. Tá, eu não vou fazer glitch aqui de superpressurização do oxigênio. Vou trabalhar normalzinho aí. E... Isso aqui... Pera aí. Preciso disso aqui, ó. Tá, eu estou deixando de propósito essas oxifern aqui, tá? Oximambaia, né? É o nome. Vamos trazer pra cá orgânico. Terra poluída, prioridade 9. Tirar essa terra poluída daqui. Ainda não tenho água poluída pra fazer o meu airlock, mas também não estou com tanta pressa assim de fazer. Ó, acabou todo o oxilí... Não, ainda tem um pouquinho ainda aqui. Vai acabar agora. Só o que eu falei. Tá, tá, tá. Aqui... Aqui... E aqui... Tá sempre forçando as saídas de ar... Pra empurrar o oxigênio de fora pra dentro da base, tá? Nunca faça o seu oxigênio de dentro pra fora, tá? Que senão você empurra o dióxido de carbono pros cantos da base, tá? O ideal é que você empurre o dióxido de carbono pro meio da base, pra ele vir pra área das escadas. Como é que tá aqui? Ok. E aí a gente libera a... O interessante desse combo aqui da reserva natural junto com a parte onde coloca os alimentos é que eles estão na mesma pesquisa, né? O refrigerador e a plaquinha estão na mesma pesquisa, cara. É interessante isso. Eu tô pesquisando? Tá. 30 mil calorias. Ainda não comecei a plantar nada. Provavelmente eu vou plantar aqui, ó. Então a primeira leva vai ser aqui. Com 3 de altura. Então... 30. 5 duplicantes dá 20, né? Alimenta aí 7, quase 8 duplicantes. Uma fileira dessa daqui, ó. Gente, a bomba! Vou desligar esse bagulho aqui de volta. Vou desligar esse bagulho aqui de volta. E agora que a bomba vai começar a puxar ali, ó. Vai começar a tirar o excesso do oxigênio aqui de dentro. Vai espalhar pela base. E aí a gente consegue usar esse pouquinho de lenha que a gente tem. Vamos trazer pra cá as sementes. E vai terminar a pesquisa, hein? Não, não vai não. Bom, resolvido o problema do oxigênio já. Certeza, agora é certeza. Agora a gente vai resolver o problema da comida. E no caso a gente ainda não tem comida. Vou abrir essa parte de baixo. Como eu não tenho água e eu não tenho bioma de gelo nem nada, eu não quero arriscar fazer uma plantação de oxifern pra produzir oxigênio, tá? Talvez eu deixe isso pra nossa megabase. Vamos ver o que a gente consegue aprontar lá com o oxifern. Aqui eu não vou arriscar não, mano. Tem como arriscar aqui não. Tem pouca água e pode dar muito ruim, tá? Pelo menos a célula eletrolítica aí, durante o processo, ela ainda produz um pouquinho de energia aí pra gente, ó. Tá chegando um calor aqui que eu não queria. Ó, lembra que eu falei da água? Ó, a temperatura é 35 graus, tá? Essa batalha pra água tá perdida, tá? Esse trem já partiu, ó. Aqui já foi, já. Tem nada que fazer com essa água aqui não, tá? Ela vai continuar esquentando, esquentando, até ela igualar com o bioma do lado de fora. Terminou a pesquisa da bateria inteligente. Agricultura avançada. Não dá pra entender por que que tá em agricultura avançada. Tá vendo, ó? Um geradorzinho só, ele não dá conta. Ele só gera 300 watts, ó. Tem que ligar isso aqui de volta, ó. Tomando os dois aí, ajuda. Isso, corre aí, mano. Tem que ajudar. Tá, porque a bomba tá puxando 240 watts o tempo todo. Já aqui em cima tá lotado de hidrogênio, tá? E aí a gente consegue... Virar uma energiazinha aí também daí. Tá, o plantio. Vamos acertar as prioridades aqui do cidadão Lucas Francisco. Agricultura muito alta. Pronto, já começamos a resolver o problema da comida. Ah, mas sabe por que que você não faz ação de agricultura? Bom, nesse mapa aqui, provavelmente não adiantaria muito que a gente não tenha água poluída, a gente não tenha fosforito, a maior... A terra a gente tem bastante, mas, tipo... Não ia conseguir produzir muito fertilizante, tá? E mesmo que produzisse... Cara, vou falar pra vocês, tá? Usar o toque do agricultor na ranga árvore é perda de tempo. Mas perda de tempo mesmo. É pesada. Olha que legal. Ele plantou aqui, ó. Entre os... Entre os banheiros, ó. O Pip plantou. Olha aí, ó. Muito bom. Já era pra ter desligado. E a próxima leva de energia já vai ser na bateria inteligente. Assim que eu tiver... Pobre? Onde eu tirei cobre, mano? Ok, 8 toneladas de alumínio. Tenho 1.400 kg de cobre. Tá bom. Vou fazer aqui... Tem que fazer 6. Prioridade 9. Mano, eu acho que bugou alguma coisa aqui. Selecione uma receita para começar a fabricação. Por que que tá apagado? Ah, tá. Tarefa pendente. Beleza. Vai ver o Gregório. Ah, que susto. Isso. Soca aí, mano. E ainda fica com esse vagaluminho aí te ajudando aí a iluminar o espaço. 15% mais rápido ele vai trabalhar por causa desse vagaluminho aí, ó. Nem precisa de lâmpada. Vai me dar já 100kg, ó. Perfeito. Continua o platil. Os outros, eu não quero que eles pratiquem a agricultura. Então eu vou colocar aqui baixa para todo mundo. Só o Lucas, muito alto. Eu só quero que um cuide aí. Só o Lucas cuide da agricultura para ele não ficar perdendo tempo. Tá aqui. Tá aqui. Mano. Quanto eu tenho de metal refinado? 100kg. Vou ter que ligar mesmo o gerador? Ligar. Pesquisa. Terminou o parque. Parque não. Reserva natural. Agora, meus amigos. Banheiro eu já pesquisei. Vamos para a parte da filtragem, né? Destilação. Isso. Destilação. Aqui em cima aqui eu estou pretendendo fazer um lugar para pôr água gelada. Assim que eu tiver água. Tem água espalhada no mapa? Com certeza. Tem água poluída. Tem... No mapa... Nesse mapa tem. Só está um pouco longe. Só que a gente tem que focar no que é importante no momento. 1. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui, né? Essa aqui é a altura. Vai ser água. Areia quente aqui, hein, mano? Bom, vou abrir aqui de qualquer jeito. Putz, essa areia quente vai cair na minha água aqui, ó. Ok. 200 kg de metal refinado. 200 e... 50. Certo. Pode desligar aqui. Pode desligar aqui. Olha o hidrogênio aqui, ó. Apagarzinho ele vai aparecendo. Mais plantas. Mais hangar. Ok. Desconstrói essa bateria. Então aqui vai... Vou colocar um de cada lado. Só para ficar... Tem uma planta aqui, né? Miserável. É, plantou uma mais. Pronto. Agora a primeira plantação está completa. Essa plantação sustenta todos esses duplicantes que eu tenho. E alguém vem desconstruir isso aqui, por favor. E a gente já está chegando no final do episódio. E uma geladeira de cada lado para iniciar o processo aí de... Obrigar os duplicantes a... Entrar na reserva natural. Desconstruir aqui. Fazer a bateria inteligente. Já tenho já o metal refinado suficiente para isso. O dióxido de carbono até que está bem controlado, né? Até que está bem controlado. Só tem 600 gramas só aqui embaixo. Até que... Está controladinho. Vou abrir essa parte aqui de baixo aqui. Deixar o pipe plantar o oxifar. Mas não vai adiantar, mano. Não vai adiantar porque... Já já está estrumbado isso aí. O hidrogênio já consolidou aqui em cima. Trabalha... Ih, caramba. O bagalume estava ali, mano. O pessoal dormiu mal para caramba. Vai aumentar o estresse. Vai ser mó doideira. E está certo. E aqui... Prioridade 9. Eles estão entregando terra ou foi impressão minha? Vamos ver. Espera aí. Ah, tá. Tem que tirar daqui o... O maquinário, né? Espera aí que eu vou tirar. Era só para produzir o dióxido de carbono aqui mesmo. Constrói aqui. Colho um modelo. Vamos ver. Nenhum que me agrada. Eu não gosto de duplicante com... Aspirador, braço de lá... Não, é aqui. Esses dois aqui é sem chance, né? Esse aqui é até mais ou menos. Braço de lá, mas anêmico nem pensar. Tá? Esse mecânico aqui até daria para pegar. Mas eu vou pegar o Brine aqui. Temos pontos para distribuir. O Lucas já pode ser engenheiro. Mas como ele vai ser nosso engenheiro mecatrônico, Então eu posso pegar uma que causa menos estresse nele aí. A exigência de moral é menor. Então carregamento melhorado. Aí a gente vai operar depois. Carregamento melhorado 2. Depois a gente vai para a engenharia elétrica. E finaliza com a engenharia mecatrônica. Para ele poder produzir aí nossas... Tudo... Prioridade 9. Vamos ver. Está parada a produção de oxigênio, tá? É proposital. Ótimo. Temos aí o bônus da reserva natural agora. Mais 6 de moral. Torando a moral dos duplicantes. Vamos colocar aqui também o bônus que eu tinha esquecido, né? Restaurante. Hum... Eu preciso colocar... Ih, faltou o bebedouro, hein, mano? Faltou o bebedouro. Então eu tenho que mudar isso aqui. Eu tenho que colocar... Fazer diferente isso aqui, ó. Constrói esse vaso. Uma cadeira aqui. Uma cadeira aqui. Uma cadeira aqui. Vamos construir isso aqui. Isso aqui. Próxima pesquisa. Aqui, ó. Vasinho de teto. Fase suspensa. Fase suspensa. Fase suspensa. Mais moral aqui. Opa, pesquisou. Daniel já está já ninja. Bom, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente continua exatamente desse ponto no próximo episódio. Por enquanto, estamos indo bem, mas a gente não saiu ainda, ó, o calor chegando. Ó, o calor chegando na base. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.